Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse caso do Rio de Janeiro, sobre esse caso da favela de Jacarezinho e que chama a atenção do mundo. Imagens que foram divulgadas tanto pela internet quanto por emissoras de televisão mostram que houve uma ação da polícia militar com violência desmedida e que essa ação resultou na morte não apenas de 25, como foi divulgado inicialmente, mais de 28 pessoas moradores daquela favela, não todos podem ser considerados bandidos. Apenas três entre os mortos foram até o presente momento identificados como elementos integrantes da organização Comando Vermelho, que é uma das maiores e piores organizações criminosas do Brasil. Trabalha com tráfico de drogas, com prostituição infantil juvenil, com aliciamento de crianças, para o tráfico de drogas, com assassinatos, justiçamentos, enfim. O Comando Vermelho dispensa qualquer tipo de apresentação. Eu gostaria, antes que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Ok? Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Vamos ao nosso vídeo de hoje. A maioria dos que se refere ao fato chama aquele episódio de chacina, mas a polícia e principalmente o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro substituiu o Wilson Witzel, que foi impitimado por atos de corrupção na questão da pandemia. O Rio de Janeiro é um estado bem complicado e todos já sabemos, apesar de toda a sua beleza e de toda a grandeza da grande maioria dos seus habitats. Mas, enfim, a maioria daqueles que analisam chamam de chacina, a polícia chama de ação policial e atribui um termo técnico para aquele episódio. Qual seria o termo técnico? Seria exatamente o fato de que é uma ação policial e que todos aqueles que foram mortos têm que ser considerados suspeitos porque os policiais afirmam que houve uma troca de tiros, que foram recebidos com troca de tiros. A acusação que se tem para essa guerra, que a polícia chama de guerra, é uma guerra, uma ação policial, uma guerra. Chacina, segundo eles, é quando se chega, e a polícia não assume isso, é quando se chega atirando sem dar a outro indivíduo qualquer oportunidade de defesa. Enquanto que o que se afirma da parte das autoridades é que houve, na verdade, todo o processo de enfrentamento foi iniciado pelos próprios elementos que integram essa facção criminosa, o Comando Vermelho. É uma guerra, portanto. Essa organização, de acordo com o que justificou o ato, o Ministério Público foi comunicado, a Autoridade da Segurança Pública diz que houve, inclusive, uma determinação judicial, que essa operação foi organizada ao longo de dez meses. Agora, 26 dos 27 moradores, também é o que dizem as Forças de Segurança do Rio de Janeiro, tinham antecedentes criminais. E é importante ressaltar também que, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acredito sinceramente que a grande maioria das pessoas que residem nessas comunidades, muitos chamam favela, eles tentam mudar o nome para comunidade, mas que moram nessas comunidades, a grande maioria são pessoas trabalhadoras, são pessoas honradas, são pessoas que buscam o seu ganha-pão através do trabalho. A sua sobrevivência com dignidade, com o suor do próprio roxo. E uma parte deles, bem pequena, mas que tem uma força muito grande, através de armas, que são os traficantes de drogas, que são os matadores profissionais, eles comandam essas comunidades, comandam através da força, através do terror. E, nesse caso, estariam recrutando crianças e adolescentes para trabalharem no crime, para trabalharem com o tráfico de drogas. E essa foi a investigação que levou a polícia a entrar no morro nessa data do dia 6 de maio de 2021. Uma data que vai ficar na história do Rio de Janeiro e do Brasil. Foi a maior operação em termos de letalidade que se tem dentro do estado em que a polícia é mais letal, em que a polícia mata mais em todo o Brasil. Embora a polícia mate muito e bastante em diversos estados e não precise prestar contas dos atos para a sociedade. E essa também é uma outra verdade. E aqui nós não estamos engrossando o couro dos descontentes, porque na alegação dos policiais, das forças de segurança, eles enfrentaram bandidos e com bandidos não pode ir armado com uma flor. Eu dispenso esse tipo de comentário porque eu também sou adepto da tese de que uma ação policial, ela precisa ser realizada com toda a técnica necessária no sentido de evitar ou procurar minimizar os danos em face dos inocentes, que é o que geralmente não acontece no Rio de Janeiro. Ninguém vai entrar para enfrentar traficantes levando rosinha, levando flor, levando buquê. Mas não se pode imaginar que todos sejam bandidos e que essas pessoas devam pagar por crimes que não cometeram. Lá no caso, houve a morte também de um inspetor. O inspetor Leonardo de Mello Frias, de 48 anos, é um herói da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi responsável há dois anos, em 2018, pela apreensão de 60 fuzis. Naquele caso, ficou nacionalmente conhecido, que foi lá no Galeão. Mas a questão é que essa favela ou comunidade, no Jacarezinho, nunca foi um lugar tranquilo. Desde suas origens, em 1912, que era uma fazenda, uma propriedade privada, e como não havia qualquer tipo de utilização por parte dos seus donos, algumas pessoas, sem moradia, resolveram começar a ocupar aquela favela. E já nos anos 1950, houve a primeira ação de despejo. Os moradores foram despejados, mas eles, depois da ação policial, decidiram voltar para a favela, para a comunidade de Jacarezinho. Estou falando favela não por qualquer tipo de preconceito, não por qualquer tipo de diminuir aqueles moradores ou aquela própria localidade, porque já é um termo usual. Há muito tempo, inclusive, existe até uma explicação dentro da própria língua portuguesa para a origem dessa denominação favela, que a gente pode oportunamente tratar sobre isso aqui. Mas eu falava sobre a questão da polícia civil do Rio de Janeiro, da polícia militar do Rio de Janeiro, da polícia de um modo geral. Este ano, de acordo com o levantamento realizado por organizações não governamentais, de supostamente defesa dos direitos humanos, porque eu não sei o que tanto essas organizações fazem, que não defendem direitos humanos de coisa nenhuma, as pessoas comuns continuam morrendo, continuam sendo mortas, seja em enfrentamentos com a polícia ou, a partir das ações da polícia, seja vítimas dos traficantes. Este ano, 944 pessoas foram mortas em operações policiais. O Supremo Tribunal Federal restringiu a incursão, a entrada da polícia, em morros, em comunidades do Rio de Janeiro, por entender exatamente que essa letalidade precisa ser refreada, precisa ser contida. E a Autoridade da Segurança Pública do Rio hoje afirma que foram respeitados os regramentos atribuídos pelo ministro na sua decisão. Mas que, ao entrarem na comunidade, eles já foram recebidos a bala. Tanto é que um dos seus perdeu a vida quase que no momento inicial. A operação começou às 5 horas e 50 minutos e foi até às 16 horas. Portanto, foi praticamente um dia inteiro de terror para aqueles moradores. A lista com as vítimas fatais já foi divulgada em vários jornais, constam. Nós temos essa lista e podemos disponibilizar para você, inclusive. Vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo. Mas o fato é que todos nós que nos deparamos com situações como essa, lamentamos profundamente que o Brasil continue sendo um país violento, continue sendo o Rio de Janeiro uma cidade linda, uma cidade encantadora, dominada pelo tráfico de drogas. não em sua maioria, mas numa parte considerável, que essa situação seja financiada por elementos da própria sociedade. Como se percebe, existe todo um ciclo vicioso, ou círculo vicioso, como queira chamar o nobre espectador. E que não pode ser atribuída uma única responsabilidade. É claro que nesse episódio a gente não vai ficar aqui dizendo olha, é preciso investigar as origens sociais de toda essa problemática, porque isso aí não tem mais, não carece mais de investigação. Já existe toda uma confirmação, inclusive essas ONGs que eu acabei de falar, recebem vultosas importâncias em dinheiro do poder público para trabalhar na defesa dos direitos humanos. E essas situações lamentáveis continuam acontecendo. É algo que muito se discute e que pouco se faz. Somos todos, como eu disse, especialistas em segurança pública nessas horas. Mas também somos especialistas em futebol, somos especialistas em política, em ciências da computação, em medicina. Quanta gente não se automedica nesse país a todo momento e a todo instante? Ou então, atribui medicação para outras pessoas? Quer dizer, na verdade, somos especialistas em contabilidade, em engenharia. O que as pessoas não querem é cada um assumir aquilo que lhe compete, assumir o papel que lhe compete dentro da sociedade. Fazer cidadania, reclamar pelo que é certo, pela solução dos conflitos da melhor forma possível, através da colocação em prática dos estudos já existentes e da utilização dos mecanismos financiados pelo Estado, eu digo poder público, e o próprio Estado para garantir que a sociedade tenha proteção dentro da sua comunidade. Porque houve aquela questão da PPP, polícias pacificadoras, e não funcionou, porque era tudo uma questão de propaganda, de levantar a imagem de uma então presidente da República e de um então governador que inclusive está preso e sentenciado a mais de 300 anos de reclusão. E aí vem um outro problema. O exemplo negativo. Geralmente, nós nos guiamos por exemplos. Que exemplos nos oferecem as nossas autoridades para que possamos nos conduzir com todo o afinco necessário de garantir uma grande nação, de garantir estados que sejam extremamente eficazes naquilo que eles possuem para melhorar a vida dos seus cidadãos. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje era exatamente esse. Eu não quero me alongar muito. gostaria muito que você deixasse aí a sua opinião sobre esse assunto, o que é que você pensa disso, como é que você viu toda essa situação. Tá bom? Deixa aqui nos comentários. Deixa também uma sugestão para outros vídeos, para a gente produzir outros vídeos sobre temas como esse ou temas outros que sejam necessários à política brasileira. E não esquecendo, esse é um tema político da maior importância. Tony Rodrigues, Além da Notícia.